13 de julho, aqui no Salão Paroquial São Paulo, é um jantar tradicional, todos os anos é feito. O objetivo é engariar fundos para as nossas atividades que não estão incluídas nos planos, nos convênios. Nós temos uma despesa agora com a casa nova, ampla, as despesas diárias, semanais, consequentemente, mensais, aumentaram. Aumentaram. Aumentaram bastante. Nós precisamos de mais recursos para mantermos um equilíbrio financeiro, que tendo esse equilíbrio financeiro, nós temos condições de fazer as atividades com tranquilidade, bem planejadas, como estamos fazendo, porque quando você tem que correr atrás de apagar fogo aqui e ali, você perde muito tempo e não tem tempo para planejar. Você tem que se empenhar para resolver o problema financeiro e ficam outras atividades importantíssimas dentro da PAI. Não vou dizer nada, mas que não dá para atender por falta de tempo mesmo. Então, hoje nós temos um equilíbrio financeiro dentro da PAI, dá para dizer que nós estamos equilibrados financeiramente, mas sempre em cima de uma corda bamba, onde surgir uma despesa elevada, a gente já não tem subsídios destinados para isso. Mas estamos, assim, como eu disse, equilibrados, mas sempre muito atentos e sempre buscando valores permanentes e essas promoções para dar reforço a essa, vamos dizer tranquilidade, mas a essa situação estável financeira.